Se você quer saber que eu sou, sou a tal mineira, filha de angola, de queijo na cor, sou de brincadeira, canto, perdo sete anos, com o tempo quebramos, porque sou peleira. Matamento B同 stayed permanent, se você quer saber que eu sou, sou de brincadeira, canto, perdo sete anos, com o tempo quebramos, porque sou laude, canto, perdo sete anos, com o tempo quebramos, porque sou peleira, canto, perdo sete anos, com o tempo quebramos, porque sou peleira. Eu sou a primeira guerreira, filha de orgulho, eu sou a primeira guerreira Eu sou a primeira guerreira, filha de orgulho, eu sou a primeira guerreira Eu sou a primeira guerreira, filha de orgulho, eu sou a primeira guerreira Eu sou a primeira guerreira, filha de orgulho, eu sou a primeira guerreira